O que eu tenho que falar para a Mariodete é que ela é uma pessoa muito amiga, companheira, uma pessoa que a gente pode contar com ela porque deve é, e que eu desejo que no novo cargo dela, ela seja muito feliz, ela tenha muito sucesso, como ela teve na escola, que ela aqui na escola, ela teve muito sucesso, que no novo cargo dela tem em dobro, e que Deus dê muita saúde para ela e muita paz, para a família dela. Só isso? Só. Tá bom. Tá bom?